Temos aqui a seguinte expressão com potências. Temos 3 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. Isso dividido por 3 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo. A diferença aqui, dessas duas potências, é que aqui temos os parênteses e aqui não, né? Então, qual o valor dessa expressão? Bem aqui temos as alternativas. Vamos lá. Como resolve aqui, essa potência aqui em cima? Como não temos os parênteses, resolvemos de cima para baixo. Primeiro resolve essa potência aqui, ficando 3 elevado a, temos 2 elevado ao cubo. Temos 3 fatores 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, fica 3 elevado a 8 aqui, né? Isso dividido por, agora aqui embaixo, temos os parênteses, né? Sendo assim, temos uma potência de uma potência. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Sendo assim, chegamos aqui, ó, numa divisão de potências com a mesma base. Divisão de potências com a mesma base, repete a base e subtraio os expoentes. 8 menos 6, ficando 3 elevado ao quadrado. E 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Temos que o valor dessa expressão é igual a 9. Podemos marcar o item D. Tranquilo? Compreendido aí? Então, é isso aí. Se você compreendeu, gostou desse vídeo, deixa aqui, ó, o seu like. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.